e bota nós meus joia só salveu para geral aí é isso como vocês viram o título do vídeo aí fio moto nova moto nova no canal cbr xj6 ordem 6g negativo rapaziada moto nova é a meiota só que com os kits diferentes com os kits que muitas pessoas pediram quem me segue no instagram já já soltei lá por isso que é importante você me seguir lá mano você vai saber as coisas primeiro lá para depois saber aqui tá ligado porque é assim que eu faço é o meu trampo então mano me segue no meu insta ao Paulo e o meu grau uma 70 mil muito obrigado Deus e seguramente a vocês mano a moto ficou tapa na cara rapaziada tapa na cara junto muito tapa na cara rapaziada precisa ver vai ser tirado um salve que me segue no insta sabe rapaziada parceiro me deu um salve mano o parceiro me deu um salve tá ligado e falou o quê falou aí Paulinho pá tem uns kits aqui tal cor quer me colocar me quer trocar comigo uns dias eu pensei duas vezes nisso rapaziada eu postei lá mano postei lá aí eu troco no troco deixei a enquete lá nos stories nós tá sempre lá nos stories mano segue nós lá precisa ficar de fora o pessoal falou que podia trocar eu macho porque sempre pergunto vocês tem que gostar também entendeu e mano só ficou muito linda rapaziada tô apaixonado agora e era segunda cor mais voltada quando eu postava branca ou preto vermelho azul era a cor mais voltada que tinha era essa só que eu não tá muito só que eu pensei mano vou colocar o pau vou fazer um bagulho meio diferenciado que eu nunca vi e vai ser só progresso para nós e tá tá bom tá mano tem que dar atenção que eu cheguei soltei aqui foi hoje de manhã cedo e agora são seis horas do dia tá 31 por cento e cheguei de um real mano você concorre esse capacete ou 500 reais rapaziada eu não vou falar aqui para vocês lá vai lá se eu deixar o link aí nos comentários é porque ainda vai tá tendo essa rifa mas se não deixar é porque já subiu que tá subindo rápido tô fazendo várias rifinhas de um real rapaziada então me segue no instagram mano para você concorrer porque mano o moleque tá como estourando o fio tá jogando um real pensando bem jogar cinco reais cinco chances de ganhar o moleque tá ganhando quem então parceiro capacete monstro um real fio com cinco reais tá ganhando 500 real tá ruim se jogando 50 ganhando 500 já tá valendo fiote então mano só ganha quem joga rapaziada se você não jogou você não vai ganhar nunca agora se você tem uma fé e você jogar tem uma fé você vai ganhar né você vai ganhar me segue no instagram lá que tá tendo várias novidades vários sorteios grátis também e sem um pics e é isso mesmo vamos para o que importa agora aqui é a melhor tira da cor mais chave que tá tendo a cor mais voltada que tinha eu mandei marcha mandei marcha e tô feliz mano tô feliz mudei tipo da meota já nem quero vender mais dela e isso mesmo rapaziada apresenta vocês a nova moto do canal a nova meia eu tenho o canal espero que vocês gostam se vocês gostam mano deixa eu só ouvir aí embaixo aí entendeu posso uma cor vai ser qual eu não sei vocês que sabe comentem embaixo aí que nós vai também tem um macho tamo junto vamos curtir a minha roteira agora dito que tá e é isso tchau obrigado vambora e a baseada apresentou vocês a nova buchuda nova moto nova meia alta do canal toma amor fio olha mano bagulho linda olha a intenção rapaziada nossa aqui veio para causar hein ó meu deus do céu que moto vim né eu vou deixar um videoclipe aí aqui mesmo fazer apresentação da moto nova mesmo fazer um vídeo do jeito que eu sei aqui e tchau obrigado e aí Amém. Amém.